Chegamos galera, aqui ó, o pessoal aí que tá, que tá morrendo toda hora por causa de água, esse ponto aqui ó, tem aqui também, é a água doce que tem, a única água doce neste mapa inicial do jogo de teste, eu acredito que o mapa não, é claro, não vai ser só esse mapa né, vai ser maior o mapa, agora vamos encher água purinha, chega de água, caramba eu tenho tudo isso, eu nem sabia que eu tinha tudo isso velho, Carai, chega de água, zoada, vai, que não quer, Ih, tô entendendo isso não, Tem uma água multiplicada aqui que não tem ela, Eu vou beber logo Pronto Cinco Seis Dois, o dois tá, tá furado, dois não tem Aí ó Ficou só a imagem Ou não Ih, velho, que loucura Deu um bugzinho aí Esse aqui não tem Os outros já tem Ixi, tem Ó, que essas cinco aqui tem Beleza, show de bola Comer mais uma carninha Oxi Puta, eu comia Caralho, eu comia a carne errada, velho Eu comia a cru �� Bon